salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui do meu canal do youtube estamos aqui hoje naquele pique né começando daquele jeito procurando uma encrenca procurando alguma coisa pra fazer aqui na cidade em 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 opa tem um cara tem um povo moscando aqui eita travadeira cadê uns travadinhos ali quero achar uns carros moscando fazer uma grana será que nós acha hein eita nós travando porque tá doido opa eita rapaz tá travando hein desci da moto parou de travar opa moto moscando eita ganhei a boa só porque eu comecei a gravar achei um robozão paradão vou levar para os caras aqui que tá mais perto fica mais perto para voltar também ai não 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 putz putz que vacilo cara que vacilo cara mentira tá de sacanagem aí rapaziada eu só vacilei caraca velho moto que eu dei da água olha só burro que burro da zero para ele nossa Oi e aí pai que que esse golfe aí qual golfe azul é consegue levar na garagem ali não eu tava trazendo um robôzão aqui ó só que eu passei direto ali cai na água e vale setecentos e cinquenta mil essa aqui pai isso aqui é quantos trezentos trezentos na garagem quero quero pegar o carro para voltar para pegar o carro eu compro mano só que eu caí o pagamento na conta para cair hoje o pagamento relaxe relaxe eu já lanço duas já meu irmão tem um laço aí cara laço essa é boa hein vambora peguei a motinha do cara emprestado ali vou voltar lá eu vou voltar sou besta não sou besta tá que tem mais carro moscando aqui hein tem outra moto que vai da polícia não que puxa buguei na moto essa moto que tá bugada tá lá e a moto tá bugado os caras já deixaram bugado para ninguém roubar olha só acredito que eu vou ter que tomar chá cara por causa dessa moto velho aqui acho que eu vou ter que tomar chá hein aí rapaziada tomei um chá aí eu subi na moto agora tá funcionando normalzinha agora sim né tá de sacanagem e agora tá no jeito agora sim é pelo menos uma motinha nós tem que lucrar aqui hein ai caraca bota derrapou ali doido levar aqui tá mais perto o o visão mano carro afasta todo mundo afasta todo mundo afasta aí quem chegou primeiro o cara do carro o o não vou esperar não o rapaziada acho que vai demorar um pouquinho muita gente o o acelera 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 eita o carro doido é esse aqui na frente eita eita tá deixa eu guardar o que tem que guardar guardar o que tem que guardar não levar pra pintar o que tem que pintar vambora eita eita foi mal não vi que bati tem alguém aí é aparece aí é arrumou a boa rapaziada rapaziada ali vai demorar também hein deixa eu ir no outro lá embaixo rapaz tá osso hein você é doido 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 um carrinho moscando ali mas não vale a nada um dos outros rapazes um o o o o o o o Se liga, seu pai não é piloto Aqui é piloto, tio, tá atirando Tá atirando Poxa, tem que ver onde eu tô querendo ir Aqui, não sei se eu tô indo onde eu tô querendo ir Se eu tô indo assim, acho que eu tô indo assim, calma aí Virando à direita Nossa Nossa senhora, cara Que isso Meu Deus Pode crer, nós Você é louco, hein Que tropeão, trota Salve, rapaziada Tem como pintar de azul sumiço Pra nós aí Naquele pique, tá Tá bom, Zé? Bom, bom, igual bombom Coisa boa E aí, como que tá a correria aí? De boa De boa, véi De boa Você cai 200 reais no pique, sou um presente misterioso Ah, nenhum dos dois, véi Que isso, cara? Até os dois, até os dois, véi Até os dois, até os dois Mas você não sabe qual que é o meu presente misterioso? Qual que é? Não, mas você vai querer o 200 reais no pique ou um presente misterioso? E você? Eu posso escolher o seu presente misterioso? Mas aí o seu tem que ser igual ao meu E aí, vai querer? Vai querer? Hein? Não vai dar certo, hein? Não vai dar certo, hein? Meu presente misterioso era um milhão de reais Agora você vai ter que me dar um presente misterioso, cara Porra, véi Tá roubando muitos carros aí, véi Putz, que pariu Usei uma lockpick nessa moto, véi Usei sem querer Tava no um aqui Vem demais, cara Lanço Aí, Zé Lanço uma chave Fala pro patrão aí, ó Patrão, esse aí é o patrão Lanço uma chave aí, patrão Eu vou buscar um negocinho lá pra você Calma aí Qual que é daquele carro parado ali, hein? Não, tô olhando ele lá Mas tô achando que é um emboscado, hein? Não tem emboscada não Não tem medo não Pra ficar tranquilo que eu vou pegar esse aí, tá? Pega ele lá Fica suça Fica suça Fica suça Aqui tá tudo no jeito Que isso, cara? Lá ele O bicho piruleta Rapaz, gastei uma lockpick Que merda, hein? Tchuguruguretchuru E aí, muita, muita correria aí? E aí? Mais ou menos É, mais ou menos Helicóptero, cês pinta? Primeira Olha, você acha que é os caras de helicóptero aqui, ó Pegando o carro Aí você Que que é esses aí? Tem rosa Aí tá com espaço nos bolsos aí? Toma aí Aí você aqui precisa se defender da bandidagem, ó Ô, louco Valeu, hein, meu parceiro Isso aqui precisa deixar o povo Caraca, o cara me fortaleceu, mano Ô, louco, valeu, valeu Por conta da casa, hein, Zé? Pô, pode deixar que vai ser bem usado, tá? Essa moto aqui tem dono? Acho que tá trancada, meu Eu arrumo ali pra você ir embora Tá Deixa eu comprar uma energética aqui, rapaziada Que eu vou tentar pegar aquele carro ali Ó, gurico Ó, carrão bonito Vou comprar uns energéticos aqui Deixa eu ver se eu pego aquele carro estragado lá na frente Deixa eu ver aqui Cinco Pronto, agora eu tô tomando energético Já volto, já volto, já volto Esse carro moscando aqui Fala pra mim, hein Tá de usar kit desse carro, velho, não? Carro, velho, pô Consigo usar kit desse carro, velho, não, ué? Poxa, putz Carro, velho, é foda, hein Ele parece que tá aberto, ué Será que eu vou comprar esses kits aqui? Banda onde esse carro aqui? Vai dar dor de cabeça Tô com o kit ali, mas não consigo passar naquele carro Ah, tá bugado aquele ali Deixa eu te passar a chave Passa aí Você precisa trancar, precisa abandonar só Beleza Agora eu já volto aí, já Rapidão, eu vou achar um Ô, doido Ô, doido Tá querendo postar Quer postar uma corrida comigo não Valendo o carro? Tá vendo o carro? Eu pego um carro ali Pai, eu posso escolher meu carro? Não, tem que ser carro de concessionária Com carro de concessionária Pra poder passar Porque VIP não passa Ah, e da onde até onde? Qual carro de concessionária? Ahn Esse meu que é de corrida Posto de combustível 27 Deixa eu ver aqui, ahn Até lá em cima, na garagem Calma aí, qual garagem? Lá em cima Garage 18 Comigo é assim Comigo é poucas, entendeu? Entendi Posto de combustível 27 Até a garagem Qual garagem mesmo? Garage 11, eu acho Aquela garagem lá em cima E aí, vai peitar? Vai encarar, trota? Vai encarar, hein? Ué, eu tô com medo Que você vai pôr o que na roda aí Não entendi o que você falou Tô com medo Se tu não dá conta Vai pôr o que na roda aí Não, eu vou pegar o carro ali Vou te mostrar Já volta aí Beleza Você tá bair aí, né? Eu? Tá bair Beleza, já bair aí Pro carro Beleza, tô te esperando Ô, louco Aquele carro ali é da hora, hein Acho que eu vou tomar um Parou, 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 parou Opa Oxe, é doido? Tá me tirando Oxe Um maluco que o outro Essa cidade, doido Deixa eu ver se eu acho Um carro moscando aqui Pra fechar Mais um, né? Pra cá é difícil, tem De vez em nunca A gente acha Pô, aquela camonete É da hora demais, hein? Cê é louco Opa Eita Carro tá voando Que isso, cara? Teu carro tá voando, doido Outra motinha moscando Outra motinha moscando Uma Ducati moscando Essa Ducati tá moscando Peguei uma Ducati moscando Aqui tem um helicóptero moscando Comigo é só carro moscando Eu pego todos os carros moscando Eu não tenho medo De pegar carro moscando Poxa Achei que eu tava com mais uma lockpick Não tô não Poxa Cara, doido, doido E eu achando que eu sou doido Vou pintar do Zé Pinta isso aí pra nós Queridones Esse daqui, ó Não dá muita coisa não, linda Compensa nós ficar com ele Bora ficar com ele Isso Mas pode dar uma pintada aí pra mim Já falar disso aí pra mim É porque dá muito, muito, muito pouco Não dá nem o trabalho pra pintar, entende? Compensa ficar com ele E achar outro melhor Bora Isso É isso aí Não dá o trabalho É muito ruim Muito pouco Compreende? Pai, eu tô cheio de coisa aqui Só não tenho lockpick Não dá pra pintar Pô, dá muito trabalho Dá pouco dinheiro, pô Não, mas isso não dá grana Isso que eu tô te explicando Ô, meu parceiro Você tá achando que eu tô liso? Passe o Pix aí Vai lá, vai lá Cheguei aí Qual que é o seu Pix? Fala aí Não tem Pix Manda o passaporte aí, ó Fala o passaporte 79015 Nome? Nome? Qual que é o nome? Toma aí, Felipe Você tá achando que eu tô liso Não tem ninguém liso aqui, não Calma aí, Felipe Você vai dar uma carona Valeu Lança duas lockpick lá Não, na verdade Agora eu não velho Tem Vamos lá, Felipe Vai um pouquinho Eu quero te falar Vamos ali Não, vamos na garagem Também escolhe um lugar Na garagem Pegar um carro lá Não Ou então Pega a direita e vai reto Que tem uma moto parada lá Isso Vai retão Essa direita aí Vai reto Tem uma moto lá no final Nós pega a moto Que a moto tá sussa Tá sussa pra andar Vai reto Parou 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 Ali, ó Aquela moto lá na parede Isso Essa aí mesmo Isso Vambora, Felipe Celera, Felipe Vambora Bota da motinha Esse helicóptero aqui Explodido Não dá nada Cocô Vai ficar perdendo Deixa eu ver se tem coisa lá Eita Que carro chique Olha só Opa Esse carro chique aqui É meu Deixa eu te falar Meu parceiro Será que você se garante Em apostar uma corrida Comigo valendo carro Hein? Hein? Tem que pegar Como é o negócio aí, cara? Uma corrida valendo carro Comigo é poucas É assim, você entendeu? Que carro? É, cara Tem que ser carro de cons, né? Pra poder passar pro outro Peraí, tu quer apostar O meu carro numa corrida? É, eu vou apostar o meu Você aposta o seu Quem ganhar, ganha o carro Cadê teu carro? Deixa eu ver ele Vou pegar aqui na garagem Já volto Poxa, se não Tá doido? Tem preferências? Gosto de carro De luxo Vamos na garagem Vamos aqui na frente Vamos na garagem Seis Lá tem minas pessoas Pra perturbar É ali embaixo Comigo é poucas, cara Entendeu? Meu trabalho é assim Meu negócio é apostar corrida Valendo carro E comigo não tem mais, não Tenho medo de perder carro, não Perco mesmo E é isso aí Vou apostar um carro Que eu ganhei hoje Opa O louco Que isso, viu? Chique, hein? Deixa eu guardar essa moto Mais pra cá Pra mim não guardar ela Sem querer Deixa eu pegar o carro Qual carro que eu vou Rapaziada Eu não queria um Que fosse deslizante, né? Que tal esse aqui, hein? O que você acha desse aí? Esse te agrada? Deixa eu ver Se não agradar Eu pego outro Olha, vocês são muito Suspeitos, na moral Não, meu parceiro Minha vida é assim Eu sou apostador De racha profissional Só que o racha Não é profissional, não O racha é ilegal Hum, não entendo Esse daí eu ganhei Esse daí eu ganhei Numa corrida Vocês dois Estão muito suspeitos aqui Eu vou logo falando Que eu sou uma Coisa boa Eu sou tabaco Peixe grande mesmo Eu não tenho medo De perder carro, não Minha vida é essa aí Apostar racha Pera aí Vai trocando de carro aí Que eu não gostei desse Tem laranja? É, vai Deixa eu ver Deixa eu guardar esse daqui Mas não guardou? Não dá não Pô, guardei a moto Guardei o seu Guardou Tá, agora não tem escolha Foi isso aí que tirou? Tirou Foi ele, né? Ih, tá quebrado Cadê os teus carros? Deixa eu tirar Você quer apostar? Isso aí nem dá Cadê? Mostra os carros aí Esse aqui que é chique, hein? Ih, minha cara Que esse chique, né? Posse Gostei, hein? Devo admitir Eu gosto de carros assim Relíquia Tornadão Imaginei É, cara Meu amigo Chuchu Beleza Esse aqui eu ganhei hoje Numa corrida, tá? Ganhei hoje Foi, ganhei hoje Não vai correr com qual carro, cara? Não, tem que ser o carro Que vai correr É o carro que passa Ah, beleza Ó Se liga nessa nave Ah, se você gostou desse Não tenho medo de correr não, cara Comigo é poucas, entendeu? Cadê os carros? Cadê os carros? Ah, deixa eu ver se tem outra aqui E tu, cara? Falta de olho Ele vai dar largada Tem essa aí É Ferrari? Eu não curto Ferrari É Lamborghini Lamborghini é aquela amarela Ok, tem outras aí? Deixa eu ver Ó, o cara tá impactado Porsche Macan Chumper Tem esse aqui, ó Oxi Não trouxe a pinta Calma aí Agora me surpreenda Já surpreendi Doido Quer que surpreenda duas vezes? É Ele do nada é assim Tu tem de luxo aí? Bom, de luxo De luxo mesmo Acho que vai ser só aqueles dois A Ferrari e a Lamborghini Tem mais outros modelos daquela relíquia? Tem esse aqui Daquelas não Eu ganhei Tinha ganhado o Mustang Mas eu perdi também O Mustang era chique, tá? Porra Um curta de um carro Antigão Deixa eu só tirar um carro Um momento Tira Que lá ele Que isso, cara Que isso, cara Se tu for pegar qualquer carro aí Tu vai perder Tu pode ter certeza Não Calma, agora Eu fiquei com medo Não é o teu medo não Mas eu fiquei com medo Que isso, cara Isso aqui é um avião, doido Meu irmão Que isso, cara Tu vai com esse, é? Esse carro aqui é o meu Código de bota É pra luxar, tá entendendo? Esse daí é seu Meio chorózinho Esse aí? Não, rapaz Não tem o Dessar com o carro, não Mas e aí Você vai com esse aí? Esse aí eu encaro, tá? Nem que for pra perder Meu negócio é entretenimento Negócio é entretenimento, é? Essa pegada, velho Rapidola Que bom carro do cara, velho O louco Cadê? Ela combina com o carro Cadê? Ela saiu? Não O carro tá aí ainda Nada? Nada Aí, saiu Essa moto aqui é potente pra cacete Ela Ó, corrida de moto eu nunca fiz, não E aí, tem cara? Essa aqui é da hora Cara, eu tenho uma motinha também Vou tirar Corrida de moto eu nunca fiz, não Eu tenho essa aí Dá pro gasto Interessante, interessante Mas me diz aí qual que é o percurso dessa corrida Cara, tô com uns kits aqui, mas não consigo usar essa merda Quem tem água aí? Poxa, esqueci de comprar Deixa eu ver Vê se você consegue aí Eu tenho água aqui Pra arrumar o quê? Vocês fazem parte de máfia, alguma coisa assim? Não, meu negócio é... Corrida Esse aí é pra arrumar o quê? Energia? Que energia? Porque é kit de... É, pra... Do trabalho Poxa, por que que me deram essa bosta aí? Ah, dá água pra ele Por que que me deram esse treitão falando que... Pra mim? Entende? O quê? Me deram uns kits falsos aqui Me deram um negócio de energia pra ele Mas e aí, fala pra mim Você vai peitar ou não? Qual carro tu vai correr? Olha, eu gostei daquele grandão, hein? Ah, tu gostou que não gosta, né, pô? E aí, você tem moral de coelho? Interessante Cara, eu vou te falar uma coisa Me roubaram ele mais cedo Só que eu mandei matar o cara, tá ligado? Entendeu Mas cara, tu vai correr com o qual? Eu vou com aquele vermelhão, pô Vermelhão? Eu gostei É, aquele vermelhão é show E aí? Isso Cuidado aí Tem coragem com ele? E aí, tudo certo? Raposa É... Eu peço que você... Coisa o ticket lá que... O quê? O cara é louco? 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 Ele tá chapado Ele tomou certo Ele falou, meu pai Ele fez isso O quê? Tá ali? Para nós, para nós coisa ali Pode guardar para guardar Fumadão Vixe Deixa eu guardar aqui Vocês vão tirar carro? Já guardou, já guardou Será que é um... Não, um Maroc É, vocês são de facção, é? É, eu pensei que vocês eram um time de futebol, pô É, rapaziada, é o seguinte Só indo lá Pegar o carro para o parceiro aqui, hein Próximo vídeo aí Vai ter essa corrida aí, hein Desses duas naves Prepara que vai ser corrida de qualidade No próximo vídeo, hein Esse aqui não Porque senão vai ficar um vídeo muito grande É o seguinte, rapaziada O vídeo vai ficar por aqui Vou pedir para vocês deixarem seu like Se inscrever no canal E compartilhar para aquele amigo seu Que curte assistir o videozinho de GTA RP Fechou, rapaziada? É nóis Tamo junto Valeu, falou E fui Fechou, rapaziada?